A luz de Jesus que brilha em todo lugar Não a podem esconder, não pode te calar Diante da necessidade Acenda uma luz na escuridão Acenda uma luz e deixa brilhar A luz de Jesus que brilha em todo lugar Não a podem esconder, não pode te calar Diante da necessidade Acenda uma luz na escuridão